Tudo bem, aqui é o Marcelo Bastos e eu quero dar uma dica bem rápida sobre esse guerra-peixe. Então, é um estudo melógico, assim, que ele trabalha na tonalidade de Dó, porém, ele acaba transitando por outras regiões também que a gente vai observar aqui, utilizando o Sol sustenido, caracterizando aqui um Lá menor, né? Então, no caso, aqui também, Si bemol, Mi bemol, Sol sustenido e o Lá natural, né? Fá sustenido, depois ele volta para o Fá natural, Dó sustenido. Enfim, ele começa a transitar aí para várias regiões, tá? Então, mas a ideia, justamente, é para que isso torne-se mais interessante, né? Então, quando você diz que está em uma tonalidade, não quer dizer que você vai tocar nessa tonalidade o tempo todo. Então, ele dá uma alteração aqui, ele usa um retardando aqui, depois ele vem um a tempo. Ele utiliza na repetição oitava acima, tá? E como que a gente faz a articulação? Então, ele articula de duas em duas notas, em alguns casos, de três em três notas, quando é o caso aqui da tercina, tá? Ele usa alguns trinados. Então, vamos separar isso aqui por uma frase, né? Eu vou pegar essa grande frase aqui, que vem até do Ré, até aqui o Sol, e depois você vem até aqui, desse Ré, até esse Ré. Depois ele entra numa segunda proposta, no sentido de nota, né? De altura, porque a ideia é a mesma, né? É bem parecido, né? E somente aqui que ele traz uma proposta mais diferenciada mesmo, esse trechinho de quatro compassos, ok? Depois ele volta de novo com a mesma proposta, alternando aqui novamente e depois voltando para fazer uma finalização. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de pontuar. Bom, eu acho que é isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou tocar do Ré até esse Sol. Então, vocês devem ter percebido aí que eu estou agora marcando a colcheia e não a semínima, né? Como um tempo dentro do compasso, ok? Então, a ideia é que você toque o mais confortável possível, trabalhando a sonoridade e fazendo com que também você venha a ganhar tempo, acelerando, né? Ao passo que você vai melhorando a sonoridade e atingindo os objetivos sonoros, você vai também acelerando um pouquinho mais o tempo, dificultando mais também, e chegando até essa marcação aqui, que é de 92 batidas na semínima, como o tempo, marcando um tempo no compasso, ok? Então, vamos lá. Seguindo. De novo. Aí, agora que ele vai mudar o direcionamento, porém, ele segue com a mesma ideia ritmo. Aí, esse trinado aqui, ele vai pegar o Fá, tá? Mi bemol Fá. Agora, aqui, o Dóstenido, ele trina no Ré, né? Agora, ele dá uma 4 compassos de um outro direcionamento, até chegar, ele faz um ritornelo aqui, para depois voltar a tempo. Então, aqui, o Ré, ele pega o Mi bemol, para treinar. Aí, agora, aqui o meu sol, vou fazer esse trecho aqui de novo. Agora, ele volta a tempo, com aquela mesma ideia do começo. Agora, ele volta a tempo, com aquela mesma ideia do começo. Opa, esse Dó aqui, eu treinei. Eu trino, é Dó e pego o Ré. Vou pegar daqui de novo. Tem que pegar o Ré aqui, Dó e o Ré. De novo aqui. De novo aqui.